O Papa Francisco disse hoje na Praça São Pedro que a riqueza e o poder são realidades que podem ser boas e úteis ao bem comum se forem colocados a serviço dos pobres e de todos. Durante a catequese, o Santo Padre falou sobre o abuso de poder e pediu que os políticos corruptos se convertam para boas ações. Os relatos do Antigo Testamento mostram que o abuso de poder é ainda muito atual. O Papa citou o rei Acabe, que queria comprar uma terra, mas o proprietário não quis vendê-la. Foi quando a rainha decidiu condenar o homem à morte. As cenas se repetem quando os poderosos se aproveitam dos pobres, através do trabalho escravo, que querem ser mais e mais. O Papa, nessa exortação hoje, ele convida exatamente isso, que as autoridades façam uma reflexão, façam um exame de consciência daquilo que realmente está sendo feito para o bem da humanidade, para o bem da sociedade, não somente para um bem próprio. A história bíblica, no entanto, termina com o arrependimento do rei, a atitude que, segundo Francisco, deveria ser a mesma dos poderosos de hoje. Mas a chamada de atenção do Papa Francisco veio junto a uma direção a ser seguida. O Papa apresentou Jesus como o modelo do líder justo e misericordioso. Jesus é o verdadeiro rei, mas o seu poder é completamente diferente, ensina o Papa. O seu trono é a cruz. O reinado de Jesus é um reinado da misericórdia, um reinado do amor, um reinado da vida. Ou seja, Jesus é aquele que se encarnou e aquele que morreu por nós para nos dar novamente a vida.